O bom da minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fome é tua vida, eu nunca lhe creio, O bom da minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fome é tua vida, eu nunca lhe creio, O bom da minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fome é tua vida, eu nunca lhe creio, O bom da minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fome é tua vida, eu nunca lhe creio, O bom da minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fome é tua vida, eu nunca lhe creio, O bom da minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fome é tua vida, eu nunca lhe creio, O bom da minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fome é tua vida, eu nunca lhe creio, O bom da minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fome é tua vida, eu nunca lhe creio, O bom da minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fome é tua vida, eu nunca lhe creio, O bom da minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fome é tua vida, eu nunca lhe creio, O bom da minha vida, eu nunca lhe creio, pois meu fome é tua vida, eu nunca lhe creio, O bom da minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fome é tua vida, eu nunca lhe creio, O bom da minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fome é tua vida, eu nunca lhe creio, O bom da minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fome é tua vida, eu nunca lhe creio, O bom da minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fome é tua vida, eu nunca lhe creio, O bom da minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fome é tua vida, eu nunca lhe creio, O bom da minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fome é tua vida, eu nunca lhe creio, Eu sou pai, eu sou pecador, ó Senhor, e quando tem esse coração, eu tenho uma igreja, A tua vida, o Senhor, mas hoje me dão as formas, Senhor, eu te recebo, ó Senhor E me começa a sua imagem, a sua senhora, Senhor Venha e enche o vaso Venha e enche o vaso Onde tem o tempo Sempre estás no vento Ennova-me, Senhor Venha e ennova-me, Senhor Venha e ennova-me, Senhor Venha e ennova-me, Senhor Venha e ennova-me, Senhor recebeu 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 e o seu vaso é o teu recebeu recebeu onde tem algum lado onde tem algum lado a gente Sem espaço do velho O Senhor é um amor de excelência Ele não está terrível A situação que não se adeve O homem é uma mulher Quando ele tem madrugos Ele sabe o que o Senhor Ele sofre tudo aquilo que ele vende O Senhor é um amor de excelência O Senhor é um amor de excelência Venha curar as minhas queridas O Senhor é um ser menor Recorda-me, Senhor Recorda-me, Senhor Eu aprendi com a Israel Que Jesus tem a sua vida E o inimigo pode conseguir Aplausos 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 Obrigado.